Continua internado o policial militar rodoviário que foi baleado por um colega de trabalho ontem em Poços de Caldas. Falei desse caso aqui no programa. Segundo o boletim de ocorrência, o sargento Djalma de Oliveira Coimbra, de 45 anos, foi atingido na perna. O suspeito é o cabo Jorge de Moraes Soares Júnior, de 39 anos. Os dois teriam tido uma discussão pelo celular pouco antes do crime. A informação da polícia é que o cabo continua preso e está à disposição da justiça militar. Você imagina. Toda a situação, todo mundo nervoso, todo mundo cabeça quente. Se o policial, que é a pessoa mais preparada para acalmar as pessoas, discute com o outro no celular e vai lá e mete bala, imagina o resto, hein? Vamos ver, balança aí. A confusão envolvendo dois policiais militares rodoviários foi no bairro Gama Cruz. Segundo consta no boletim de ocorrência, um cabo e um sargento teriam se desentendido após uma troca de mensagens no celular. Nessas imagens feitas logo depois da confusão, dá para ver que uma pessoa é atendida pelo corpo de bombeiros ainda fora da ambulância. Algumas viaturas policiais também estão no local. Vizinhos da vítima também tentavam entender o que havia acontecido. Quem está sendo atendido é o sargento Djalma de Oliveira Coimbra, de 45 anos. O policial foi baleado na perna. O autor do disparo foi o cabo Jorge de Moraes Soares Júnior, de 39 anos. Tudo teria começado porque o sargento Djalma, que estaria trabalhando em casa por orientação médica, por apresentar um quadro de bronquite e estar dentro do grupo de risco de contágio do novo coronavírus, teria ordenado que o cabo lhe fizesse um favor. Ele teria que pegar uma documentação e levar até a casa do sargento. Mas o cabo não teria gostado dessa ordem. Segundo o boletim de ocorrência, irritado, cabo Jorge teria enviado mensagens com xingamentos para o celular do sargento. Sob ameaça de ser punido, o cabo teria ido até a casa do seu superior para tentar apagar o conteúdo da mensagem. Ainda segundo o BO, cabo Jorge pulou o muro do vizinho para ter acesso à casa do sargento. Os dois teriam começado uma discussão. Ainda segundo consta no boletim de ocorrência, o sargento teria contado aos policiais que ele e a filha dele foram ameaçados de morte pelo cabo. Para tentar pedir socorro, sargento Djalma pulou na casa do vizinho. Foi nesse momento que ele foi baleado na perna. Arrependido do que fez, cabo Jorge ligou para o socorro. Os bombeiros foram ao local e chamaram a polícia. Ainda segundo o boletim de ocorrência, o sistema de câmeras instalado na casa da vítima gravou vários momentos dos fatos e também captou as conversas e o som do disparo efetuado. Esse material não foi liberado para a imprensa e segue em poder da polícia. O sargento foi levado para a Santa Casa e o estado de saúde dele é estável. Já o cabo confessou ter atirado no seu superior. Ele foi detido e está à disposição da Justiça Militar. Lúcia Ribeiro para o Balanço Geral.